Pique, 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 bateu flecha, o nosso bonde tá formado e pesadão Firmão, tá com pressa, ó, compõe o que não dá nó Se tá legalizado, então fica bem melhor Juju tá na face, o jet no engaste, nós tá contando forte Pros que desmereceu, um abraço forte Demorei pra chegar, mas cheguei, me falaram que não duvidei Acreditei, batalhei, hoje a BM eu tenho mais de seis Cola com nós, pode vir, não dá nada Mente firme, tô na caminhada, na simplicidade, pião, na quebrada Tenta ser noiva, não arruma nada, na lama ela te esloba Na fama, até implora pra colar na banca e tá sempre presente No dia a dia da vida maloca, assim vou levando adiante Tranquilante, eu tamo no rasante, dentro da BM, fico, não me entende De onde vem, as dedeiros já mantém, não preciso entender, é só ver Bater é fácil, é só crer, independente da ocasião Acredito sempre em você Olha o clique, olha o clique, olha o clique, olha o clique, olha o clique Olha o clique, olha o flash, brisou na medusa, brisou no perveste Moleque em chave em cima do foguete, atiçando as piriguete Olha o clique, olha o flash, brisou no pisante, brisou Juliette Moleque em chave em cima do foguete, atiçando as piriguete Olha o clique, olha o flash, brisou na medusa, brisou no perveste Moleque em chave em cima do foguete, atiçando as piriguete Olha o clique, olha o flash, brisou no pisante, brisou Juliette Moleque em chave em cima do foguete, atiçando as piriguete Pique, 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 bateu flecha Nosso bonde tá formado e pesadão Firmão, tá com pressa, ó Põe o que não dá nó Se tá legalizado, então fica bem melhor Juju tá na face, o jet no engaste Nós tá contando forte, pros que desmereceu Um abraço forte, demorei pra chegar mas cheguei Me falaram que não duvidei, acreditei, batalhei Hoje a BM eu tenho mais de seis Cola com nós, pode vir, não dá nada Mente firme, tô na caminhada, na simplicidade Pinhão, na quebrada, tenta ser noiva, não arruma nada Na lama ela te esloba, na fama Até implora pra colar na banca e tá sempre presente No dia a dia da vida maloca, assim vou levando adiantei Tranquilante, já tamo no rasante Dentro da BM, vi com o nome entende De onde vem os dedeiros já mantê Não precisa entender, é só ver Pater é fácil, é só crer Independente da ocasião Acredito sempre em você Olha o clique, olha o clique, olha o clique, olha o clique Olha o clique, olha o flash, brisou na medusa Brisou na perveste, moleque em chave em cima do foguete Adiçando as periguetes Olha o clique, olha o flash, brisou no prisante Brisou Juliette, moleque em chave em cima do foguete Adiçando as periguetes Adiçando as periguetes Adiçando as periguetes